Pessoal, por vossa excelência, pela sua forma do trato, etc. Mas fico muito feliz com as referências elogiosas aqui que fizeram ao seu trabalho neste conselho aqui. Então, saio daqui hoje um pouquinho mais feliz com os trabalhos da Câmara, porque alguém que eu tenho uma simpatia é demonstrado, pelo menos é feito como referência de outros colegas que fez um bom trabalho aqui nesta comissão, que é extremamente importante. Quero apenas registrar aqui do carinho que eu tenho pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que é uma referência aqui pelo conhecimento que ele tem do nosso Código Interno, pela forma correta que ele sempre atua, pela coerência das suas posições em plenário, pela sua questão ética e também do deputado Zé Carlos Araújo. Porém, nós fomos colegas já na Comissão de Defesa do Consumidor, brigamos muito e outras estivemos juntos, mas acho que tivemos uma relação de carinho, dividimos lá o mesmo andar. Independente de quem tenha vencido, agora o deputado Zé Carlos Araújo, eu particularmente entendo que eventuais punições judiciais ou a perda de mandato por este conselho, ela transcende a questão jurídica. Me parece, deputado Zé Carlos Araújo, que me parece não há uma previsão constitucional que com uma decisão, uma condenação judicial, há perda do mandato. Então, se nós fôssemos para eventualmente esperar uma condenação judicial para declarar através desta comissão, deste conselho, a perda de um mandato, se esse fosse o único pressuposto, nós deveríamos, então, tirar a perda do mandato como penalização daqui, do Estatuto do Conselho. Porque já há na Constituição esta previsão. Quem é condenado judicialmente perde o seu mandato. Sequer passa pelo Conselho de Ética. Então, isto aqui não é um tribunal para que nós façamos a construção de provas jurídicas. Isto aqui é um Conselho de Ética e de Coro Parlamentar. E nós julgamos a ética e o decoro parlamentar do parlamentar de forma independente do judiciário. Ou feche-se este Conselho. Esta é a minha posição e acho que isto está embasado no nosso ordenamento jurídico hoje. Não há nenhum pressuposto no nosso Estatuto, aqui no nosso Regimento Interno, e nem deste Conselho, de que isto seja um pressuposto. Acho que o que as ruas têm demonstrado, o que as pesquisas têm demonstrado, o que a população tem demonstrado, é uma falta de credibilidade nas instituições. Justamente porque estas não demonstram que a ética vigente hoje no Brasil é implementada dentro delas. Acho que assume uma grande importância isto aqui. Independente das idiosincrasias de Joaquim Barbosa e de Sérgio Moro, eles passaram para a nação uma sensação de justiça. E uma nação que não tem sensação de justiça, não confia nas suas instituições, ela perde o controle. Que, independente de partidos aqui que a gente possa pertencer, é o que está acontecendo atualmente com o governo federal. Perdeu a sua credibilidade e perdeu o controle de administrar aquelas responsabilidades que cabem ao Executivo. Então, eu quero lhe desejar aqui, deputado Zé Carlos Araújo, que a gente não brigue tanto como brigamos na Comissão de Defesa do Consumidor, mas que seu trabalho aqui na presidência seja extraordinário e nós possamos aqui corresponder às expectativas. Não da imprensa, que faz um trabalho excepcional, do meu ponto de vista, de levar a informação a todos os brasileiros. E quero eu e o meu partido que ela continue livre e independente, jamais com censura prévia. Mas que a gente leve aqui aquilo, aqueles anseios, respondam aos anseios do que a população brasileira deseja de um representante dela aqui no Parlamento. Muito obrigado e sucesso a todos nós. E não que sejam menos importantes Um segundo encaminhamento Existe o meu estado de São Paulo